Boa tarde alunos de SAP, nós vamos para o nosso segundo vídeo tutorial a respeito do SOLIDWORKS. Então aqui nós vamos mostrar basicamente como selecionar um perfil correto para a extrusão da peça. Então no caso aqui a gente tem esta peça que a gente gostaria de executar. Reparem que não é um perfil simples, é um perfil um pouco complexo, diferentemente do que foi visto no primeiro vídeo. Então aqui a gente precisa analisar um pouco mais a nossa peça antes de iniciar o desenho. Então verificando aqui, se nós percebermos esta vista lateral aqui, ela possui uma forma um pouco mais complexa de ser trabalhada. Pode me render várias horas de modelamento. Esta aqui se a peça não possuísse as curvas aqui na vista frontal, seria a minha primeira escolha. Mas no caso, como ela tem esta parte curva aqui, mais estes raios, eu vou selecionar como sendo o primeiro perfil a ser desenhado, este perfil da vista superior aqui. Então no caso, agora eu estou trocando aqui para a tela do SOLIDWORKS. Vou abrir um arquivo novo, arquivo de peça, vou verificar aqui, no caso aqui eu vou deixar ele com o mesmo formato da vista isométrica que está aqui na representação 2D. Então eu vou ter que pensar qual o plano que eu vou selecionar. Então para isso, eu vou colocar na vista isométrica e vou procurar aqui o plano que melhor fica naquela condição. Então no caso aqui, eu poderia desenhar o plano direito, porém o plano direito eu teria que desenhar a vista frontal. Eu vou selecionar o plano superior, porém ao invés de fazer a peça neste sentido aqui, eu vou fazer a peça neste sentido aqui. Então no caso, vamos abrir um esboço e vamos desenhar uma linha de centro. Reparem que eu já peguei um pré-alinhamento com a origem e vou ter uma coincidência com ela. Então aqui no caso, o que eu quero fazer agora é deixar o ponto central desta minha linha de centro coincidente com esta origem. Então no caso eu vou clicar com o botão direito em cima da linha de centro e selecionar aqui, ponto médio. Reparem que ele ficou muito próximo, mas não é o suficiente. Com a tecla CTRL pressionada, eu vou selecionar a origem e vou aplicar a relação de coincidência. Então com isso aqui, a minha linha se encontra simétrica. O que podemos fazer agora? Agora podemos iniciar o desenvolvimento do desenho. Então no caso aqui, eu vou botar os dois círculos de furação já, com as extremidades da linha de centro. Vou colocar a cota de diâmetro em um deles, pelo menos para poder fazer essa peça de forma mais eficiente. Então aqui vamos verificar qual a dimensão da peça. A dimensão é 273, entre furos, né? Então 273,05. Entre furos. E os furos são de diâmetro 39,62. No caso aqui, eu cotei só o de cima. Não tem que ficar duplicando cotas. Eu vou selecionar aquele que já está cotado, com o de baixo sem cotas. E vou dar propriedade de igualdade nele. Então ele vai assumir o mesmo valor do diâmetro lá de cima. Bom, feito isso, a gente agora pode fazer um arco aqui de ponto central, que a gente conhece o centro, né? Então eu vou marcar o ponto central. Vou marcar o segundo ponto. E vou realizar aqui mais ou menos a curvatura final que eu gostaria. Então aqui eu vou botar o raio. O raio é de 39,62. É o mesmo raio do diâmetro. É, vamos dizer assim, é o mesmo valor do diâmetro, né? Não é o mesmo raio. E aqui na parte inferior eu vou fazer a mesma coisa. No caso aqui eu vou arrastar eles até próximo aqui a linha de centro. Pra depois ficar mais fácil de localizar o ponto de corte. Mas não teria essa necessidade, tá? Mas aí é só por questão de gosto pessoal. O mesmo diâmetro. Aqui, como vocês podem ver, eu cotei o mesmo valor. Mas eu posso remover a cota e dizer que também é igual ao superior lá. E já coloca a propriedade de igualdade aqui. Reparem que se vocês posicionarem o mouse ali sobre o quadrado verde ali, ele diz com quem ele está adicionando a relação, né? Então, relação de igualdade com o raio lá de cima e relação de igualdade com o círculo lá de cima. Bom, agora eu preciso ainda mais um arco aqui, né? Pessa aqui assim. Reparem que eu não estou preocupado com o formato, tá? Eu estou fazendo, como realmente diz o sólido, um esboço. Então, aqui. Quanto mais próximo do meu desenho, mais fácil vai ficar de controlar. Então, aqui no caso eu já vou botar a aplicação de tangência. Aqui também eu vou botar a aplicação de tangência nas relações. Aqui o raio, ele tem 50.80. Aqui o valor do raio. 50.80. A distância do ponto inicial, que é o ponto final, é 50.80 também. Então, aqui agora eu tenho aqui. Ali. 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 Aparar aqui o excesso. Vou colocar já a medida aqui desse largura aqui, para ele um pouco mais travado na movimentação. Então, aqui ele tem 31.75. E mais essa medida é igual aqui embaixo. Então, para parar aqui. Vamos botar a mesma medida aqui do centro até aqui. 50.80. O raio dele também é 50.80. Eu acho que eu removi aqui a relação de igualdade anteriormente. Então, esse aqui com esse aqui. Tem que dizer que são iguais. E eu tenho que botar o valor do raio que eu removi ele anteriormente. Então, aqui é 39.00. Perfeito. Nesse caso aqui, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a mesma situação aqui para o lado oposto da peça. Porém, eu tenho uma linha de centro. Então, com essa linha de centro, eu consigo utilizar ela como espelho. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que selecionar todo o perfil que eu quero espelhar e mais o eixo de espelho. No caso aqui, vai ser a linha de centro. Então, se eu quero espelhar entidades, ele já vai para lá. Então, agora aqui, remover os excessos aqui, que eu não necessito mais. Vou dar uma verificada aqui se ficou correto aqui. Correto. Então, nesse caso aqui, eu já posso fazer a extrusão da minha peça. Aqui, ela perdeu a igualdade. Então, como vocês podem ver, meu esboço está totalmente definido. Então, quando ele fica com as linhas pretas aqui, é sinal que ele está totalmente definido. Aqui, no caso, eu adicionei de novo a igualdade, porque eu excluí ela anteriormente. Então, no caso, agora aqui, eu venho para a extrusão aqui. Então, eu preciso saber quanto que é a altura dele que eu preciso estudar. Então, a altura final, 123,70. Aqui, vocês já podem ver que começou a tomar forma. Então, eu vou botar até a mesma cor que está lá no desenho 2D, para não sobrar dúvida aqui do que nós estamos fazendo. Então, esse é a base da minha peça. Então, agora aqui, eu tenho que aplicar os recortes aqui para poder deixar no formato final. Então, agora aqui, nós vamos fazer a parte do corte aqui dela. Então, o corte, ele vem da parte mais alta e indo para a parte mais baixa. Então, eu abro um esboço nesse sentido aqui. Como eu fiquei com o plano lá no centro, né? Então, tem um plano exatamente no centro da peça. E isso vai me facilitar muito. Então, sempre, quando a gente quiser trabalhar com o sólido, procura referenciar sempre a origem no centro. Porque aí, você sempre vai ter pelo menos um ou dois planos cortando a peça exatamente ao meio. Então, no caso aqui, agora eu desenho mais ou menos aqui o esboço do perfil que eu quero fazer. No caso, não estou botando coincidência em linhas, né? E estou fazendo um pouco maior. Aí, alguém vai dizer, ah, mas aqui ficou inclinado. Como é que eu resolvo facilmente isso aqui, ó. Não preciso apagar a linha. Só digo que ela é vertical. Aqui eu fiquei com uma linha perdida. Aqui é o centro de posição. Vamos remover. Para ela não incomodar depois. Então, agora eu preciso pegar as medidas da peça aqui. Se vocês já deram uma reparada anteriormente, ela tem algumas medidas que são referenciadas ao centro da furação. Mas eu não consigo enxergar o centro da furação por aqui. Então, eu posso mudar o estilo de exibição para ela me mostrar onde é que estão as arestas dos furos. Mas, mesmo assim, o centro não aparece. Então, eu posso vir aqui em ocultar e exibir, bichos temporários. Ele vai me identificar aqui onde estão os centros dos arcos. Então, no caso de 50.80 está aqui e o centro daqueles dois furos identificados ali. Então, agora eu vou pegar as medidas. Então, 53.59. 53.59. O comprimento da parte aqui que vem o corte é 222.25 do centro do outro furo aqui. Então, daqui desse ponto até aqui. 220. Vou olhar novamente aqui. 222.25 do centro. Está dimensionado. Eu preciso saber agora só a distância desse ponto final. Então aqui, por um azar, está coincidente naquele ponto. Ele não pode ser coincidente ali. Ele tem que estar solto ali. Muito bem. Então agora, neste ponto aqui, a gente tem a medida de 31,75. Então do centro do furo até aqui, 31,75. Esse é o ponto onde vai acontecer o corte da minha peça. Então, isso aqui é o mínimo que eu preciso. Aí vocês vão perguntar, ah, não vai cortar as outras linhas aqui? Não tem necessidade, porque como vai ser um corte, eu vou remover o material. Então se isso aqui estiver muito para cima ou próximo, aqui não é problema. O que eu tenho que cuidar para ela não ficar para dentro da peça, porque aí eu vou mudar totalmente a geometria da peça. Mas assim eu vou garantir que vai remover o que eu preciso. Então no caso aqui eu vou fazer o corte. Posso voltar à vista em tenderizado. No caso aqui eu vou botar em isométrico para vocês poderem visualizar de uma forma melhor. E utilizando o plano médio, plano médio não, até o próximo. De um lado e até o próximo na próxima direção 2. Então isso fica bem claro o que vai ser removido da peça ali para vocês. Então feito isso, posso até exibir aqui, ocultar os eixos temporários. Aqui está a representação da peça. Vou botar ela na isométrica. Aqui está ela. E lá está o meu desenho. Provavelmente a escala não está a mesma, né? Mas está muito próxima. Bom, agora eu preciso fazer este corte aqui na parte esquerda da peça. Então, mesma situação, eu tenho um plano exatamente no meio da minha peça. Eu vou selecionar o plano direito. Vou fazer um esboço novo. E vou colocar algumas medidas aqui que são relevantes. Vou cuidar para não adicionar nenhuma relação automática aqui, ó. Não aparece aquele quadradinho amarelo lá, é uma relação automática. Eu vim até aqui. Vou trazer até aqui o meio da peça. Eu acho que no meio da peça não, porque ela não deve ser bem centralizada. Mas enfim. Vou transformar esta linha aqui que eu fiz sólida em uma linha de centro, né? Uma linha tracejada. Então no caso eu venho aqui. Seleciono aqui para construção. E ela vira uma linha de centro. Então se eu errar uma linha, eu fiz sólida e queria uma linha de centro, eu não tenho necessidade de excluir a linha para depois fazer novamente ela. Então agora vamos para a parte das cotas. São 28,45 aqui na superior. Então aqui eu vou pegar de ponto a ponto. 28,45. Aqui eu tenho 9,65 esta linha aqui. Ele está em relação ao ponto final ali da parte do corte. Só que não é assim, ela é horizontal, não vertical. 8,65. Pronto. 9,65. Perfeito. Vou estender um pouquinho mais a minha linha de centro para não ficar perdido ali dentro. Eu tenho a distância agora deste ponto também aqui ó, é 43.18, não é a cota horizontal, é a cota vertical. E aqui no caso eu vou aplicar um fillet de 19.05, então aqui esse é o ponto, o aluguel fillet de 19.05, então está adicionado ali, não me recordo se a peça é simétrica ou não, mas eu vou fazer aqui o lado de baixo da mesma forma aqui para não ter problema, então a gente vai fazer isso aqui, fazer a mesma cota aqui. Já está com a relação de vertical, não tem muito o que fazer, vou aplicar o fillet aqui na ponta, vamos ver o tamanho da abertura aqui, que ele não, eu não tirei a cota aqui, mas enfim, aqui em baixo tem 22.25. Reparem que o raio aqui subiu um pouco, então na verdade ela não é extremamente simétrica, aqui, está coincidência com a linha, vamos fechar o perfil aqui, então fechado o perfil, que seria simétrica assim, vamos fazer assim, com essa aqui eu vou dizer que é simétrica, simétrica, aí fica totalmente definido, agora eu faço aqui um recurso de corte, vou fazer a mesma situação anterior, aqui na direção 2 também até o próximo, com isso eu consigo perceber o que vai ser removido, então aqui estamos com a peça finalizada, então se eu botar na vista isométrica ela fica, vamos tentar ajustar o zoom aqui para deixar mais ou menos na mesma escala da outra, então mais ou menos ela está no mesmo zoom aqui, então esse é o método de escolha do perfil e dos planos e algumas dicas de como fazer as propriedades de linha, né, parte de tangente, paralelo, coincidente, vertical, horizontal, então esse é o nosso segundo vídeo, então boa prática para vocês, nos vemos na terceira vídeo aula, até mais!